A caça não ia roubar aqui, mano Se for da frente tirar aqui, a gente vai negar bem, vai querer cortar nós também Aí não, mano Tô silenciado Aí não, velho, aí não Silenciado, mas os caras ficam de novo, mano Meu Deus Tô indo aberto aqui, mano O cara não sabe esperar, velho, o cara parado Nossa! Onde? Derrubei lá na pista, no 150 Finaliza, finaliza, 150 Perto da rua, perto da rua Encostado na rua, lá Finalizei Nossa, velho, você vê o que aconteceu aí Falta derrubar o outro amigo dele Um carro lá, o 250 Embaixo da gente aqui, ó Tô no carro, tô no carro Tem se ela sair do carro Tem se ela sair do carro Tem se ela sair do carro? Tem se ela sair do carro Pressionando a bota pela gente aqui Pressionando a bota pela gente aqui